E a mesma é essa banda pesada Produzindo uma junção Luda Cris No meu quarto eu tô sempre a picar No meu quarto eu tô sempre a picar No meu quarto eu tô sempre a picar Sempre a picar Sempre a picar No meu quarto eu tô sempre a picar No meu quarto eu tô sempre a picar Sempre a picar Sempre a picar No meu quarto eu tô sempre a picar No meu quarto eu tô sempre a picar Na caneta nega tô a viajar Minha vida é nascer e brilhar Dope deasy, tô no strip deasy I'm the best freak Tô na banda com os nega Vou pro quarto pra picar Tua pita rende com o puto da bisembeira Nigga sabe que eu sou king E tô aqui a viajar Como os niggas a cantar Luda Cris E tá no meu estúdio Sempre a masterizar Tua pita tá confuso Quem me ver a delirar Esta banda é pesada Faz de coqueto brilhar Minha roupa importada Com conta é quem paga Primeiramente Só podes ouvir brilhar No meu quarto Só que caro Ovas encontrar Minha alma tem preço Nublar Eu tô a raspar No meu quarto Eu tô sempre a brindar A garrafa que não para girar Fuck nigga Eu tô sempre a picar Juro brada Eu tô sempre a perra Yeah No meu quarto Eu tô sempre a picar No meu quarto eu tô sempre a picar No meu quarto brada tô a brigar No meu quarto brada tô a pousar No meu quarto brada tô a chocar No meu quarto brada vejo dela 60 kg e eu tô sempre a beirar Sei que tu não gramas, tu espita de uma esquina Sei que tu me amas, eu irei valorizar Pra te falar, mas não pode enfejar